Um problema que parece estar longe de ser resolvido. Mais uma vez, moradores do residencial Parque das Araucárias, na zona leste de Poços de Caldas, estão sem água. Dessa vez, foram afetados os moradores dos blocos 4, 6 e 9. A água foi cortada há oito dias e, desde então, os moradores estão tendo que conviver sem o recurso que é essencial. Estamos aqui há uma semana sem água, sem previsão. Não conseguimos falar com o síndico. O síndico só fala com a gente, assim, não conversam com moradores, só através do livro de ocorrência. Estamos com vários papéis provando que a nossa água está, como dizem, a maioria em dias, os moradores. O que está devendo no total do meu bloco, que é o 6, é 2 mil, com os moradores que estão em débito. Só que está sendo cobrada uma conta de um demais de 6 mil e 400. Eles falaram que não vai religar a água enquanto nós não pagar o total completo. De acordo com a Fabiana, ela e diversos moradores estão com os pagamentos da conta de água em dia. Ela afirma que o síndico do residencial recebe o dinheiro das famílias e não age com transparência com relação à situação das contas. Ela e os moradores querem uma solução, já que está difícil conviver tantos dias sem água em casa. Já pagamos 840 para fazer a individualização, o meu foi pago em abril, só que até hoje nada. A resposta que a gente tem é, já procuramos o Paulinho, ele só fala, procura o síndico. Procura o síndico, ele fala que não conversa com a gente. Imagina só se você e todos os vizinhos da sua rua compartilhassem o mesmo hidrômetro e tivessem que pagar a mesma conta de água. Essa é a situação vivida por moradores do residencial há vários anos. Lá, o sistema de cobrança de água é feito por hidrômetros em cada bloco. Ou seja, quando algum morador não paga a conta, todos os outros também ficam sem água. Desde dezembro do ano passado, os moradores cobram do Departamento Municipal de Água e Esgoto a individualização dos hidrômetros para que cada apartamento tenha a sua conta, sem vínculos com os vizinhos. No dia 2 de dezembro de 2021, foi apresentado um projeto que foi aprovado pelo DEMAI. A individualização dos hidrômetros de alguns blocos teve processo iniciado, inclusive sendo feita a cobrança de R$ 840 de cada apartamento. Porém, desde o dia 26 de abril, os trâmites estão paralisados. A individualização ainda não aconteceu e os moradores seguem reféns da situação. Depois, no mês de março, eu fui fazer o pedido de ligação, porque a obra para a individualização, conforme ficou no projeto, foi executada nos blocos, em alguns blocos, não em todos. E aí, no mês de abril, exatamente no dia 26 de abril, o DEMAI mandou uma carta referente, um ofício referente à individualização dos hidrômetros, negando a aprovação que já tinha sido feita. Como que se aprova um projeto sem ressalvas e depois, quatro meses depois, cinco meses depois, se nega a aprovação daquilo que foi feito? O síndico afirma que a responsabilidade pela falta d'água é tanto do DEMAI, que travou o processo da individualização, quanto dos moradores que não arcam com os compromissos de pagar as contas. De acordo com ele, o índice de inadimplência do residencial é altíssimo. Os blocos que estão cortados realmente têm inadimplência, outros blocos também têm inadimplência, um pouco menor, por isso não foram cortados. Alguns blocos que estão em dívida, a última vez que eu verifiquei, tinham 13 mil reais de água que não estava sendo paga. Sobre a falta de transparência com os moradores, o síndico afirma que há um portal onde todas as informações são divulgadas. Além disso, consta na recepção do residencial um livro de ocorrências, onde as pessoas podem se comunicar com ele de forma oficial. Ele ressalta ainda que constantemente realiza assembleias de prestação de contas, mas pouquíssimos moradores participam. Tem o livro de ocorrência online e por quatro anos nós mantivemos lá cartazes falando para acessar o portal da transparência, acesse o link e tal. E no portal da transparência a pessoa tem o livro de ocorrências, comunicação de mudanças, reserva de centro comunitário, tem um monte de recursos. Inclusive de ver como está a situação dela, das contas dela. E a outra questão é que os moradores não frequentam a assembleia. Ainda de acordo com o síndico, o dinheiro da conta de água pago pelos moradores fica guardado em uma conta até que haja o valor suficiente para quitar alguma que esteja em atraso. Ele ressalta ainda que apenas a individualização dos hidrômetros pode amenizar o problema. Os moradores, eles despenderam recursos, pagaram para fazer a individualização da obra, esperando que os seus apartamentos iriam ter o seu próprio hidrômetro. E aí cada um ficaria responsável por sua própria conta. Nossa equipe de produção está em contato com a assessoria do Departamento Municipal de Água e Esgoto desde a última sexta-feira, dia 22. E fomos informados de que nenhum representante do DMAI irá gravar entrevistas sobre o assunto. Eles enviaram uma nota oficial dando a posição do departamento sobre a situação do residencial. De acordo com o DMAI, foi instalado um relatório judicial para determinar o que é de responsabilidade do departamento e o que é do condomínio. De acordo com o relatório, o DMAI não é o responsável pela instalação dos hidrômetros individualizados, uma vez que o projeto não foi executado seguindo a legislação vigente, que prevê que a instalação seja feita na caixa de proteção de frente para a via pública, na área externa do prédio. Ainda de acordo com a determinação judicial, a instalação dos hidrômetros no interior do residencial, assim como consta no projeto que foi aprovado, é de responsabilidade do condomínio, assim como a leitura do consumo. O departamento ressalta que outra solução seria a medição por telemetria, mas que caso os moradores optem por essa medida, cabe também ao condomínio se adequar ao sistema de transmissão de dados já existentes e implantados no DMAI. Por fim, a autarquia ressalta que mesmo com a individualização, a dívida existente do condomínio com o DMAI não estará acabada e que a responsabilidade do departamento é fazer a medição do hidrômetro geral, que hoje existe no residencial e que foi instalado conforme determina a legislação, com a caixa de proteção e voltado para a via pública. Já com relação ao pagamento desta fatura geral, de acordo com o departamento, a leitura, divisão e quitação do valor fica sob a responsabilidade do síndico. Diante de toda essa situação, o vereador Lucas Arruda foi procurado pelos moradores e tem tentado alinhar as partes para que eles voltem a ter água em suas casas. Como é um empreendimento habitacional popular que vem recursos do governo federal em parceria com a prefeitura, é um empreendimento de 10 anos, mas que essas situações precisam ter um olhar também imaginamos da Secretaria de Promoção Social. Então fizemos contato com o secretário que prontamente disse que vai disponibilizar técnicos para poder fazer essa interação aqui com o pessoal e tentar chegar num denominador comum que possa fazer com que essa água volte. Em uma decisão judicial expedida no final da tarde da última terça-feira, a primeira comarca cível de Poços de Caldas através do Juizado Especial determinou o religamento do fornecimento de água do Bloco 6 sob pena de multa diária no valor de R$ 100 ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Além disso, o documento expõe que o departamento realize a individualização do hidrômetro. A decisão foi tomada após uma das moradoras do bloco entrar com uma ação na justiça que considerou que ela cumpriu todas as obrigações com o DMAI e mesmo assim estava sem água. Com a decisão, todos os moradores do Bloco 6 foram beneficiados e voltaram a contar com o recurso. Já os blocos 4 e 9 continuam sem água até o momento. Pensão em grandes marcas? Pensão Casa Sertaneja Eletro www.casacertaneja.com.br